Vai minha tristeza E numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a matar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Usa braços De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Apertado assim, calado assim, calado assim Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dinto dos meus braços E não sai de mim, não sai um bar Abraços, abraços, am De ser milhões de abraços Apertado assim, bolado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim, não quero mais esse negócio de você Longe de mim, vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim